Olá, que bom ter a sua companhia nesta semana aqui no Aparecido Interessa ao Brasil. A Família dos Devotos constrói com amor o Santuário Nacional e ajuda a Rede Aparecida de Comunicação em sua missão evangelizadora. Se o Nanós, ligue no 0300 210 1210 ou acesse a12.com barra Família dos Devotos e evangelize conosco. As notícias de sua comunidade também interessam ao Brasil? Envie as informações de sua paróquia e diocese para o nosso e-mail que está aparecendo aqui na tela. Hoje a igreja celebra a memória de São Maxiliano Maria Kolbe, sacerdote polonês, conhecido por ser um grande devoto de Maria. Foi preso em duas ocasiões durante a Segunda Guerra Mundial. Na segunda vez, um companheiro conseguiu fugir e, em represália, os alemães sortearam dez presos para serem mortos cruelmente. Vendo o desespero de uma família, Kolbe se ofereceu para ser morto no lugar de um pai que havia sido sorteado. Que ele rogue a Deus por nós e pelo fim das guerras. E Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, segundo vice-presidente da CNBB, tomou posse como novo arcebispo de Olinda e Recife, que confira como foi a celebração. A Santa Missa de posse do novo arcebispo de Olinda e Recife aconteceu no ginásio Geraldo Magalhães, em Recife. Desejo dedicar-me para que a arquidiocese de Olinda e Recife seja cada vez mais querigmática, orante, samaritana, pobre, servidora, acolhedora e missionária. A Eucaristia foi concelebrada por muitos bispos. Entre eles, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia e segundo vice-presidente da CNBB, e Dom Ricardo Reppers, auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB. Sacerdotes, seminaristas, religiosos e muitos leigos estiveram presentes. A missa também contou com a participação de autoridades civis. Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza era, até então, bispo de Garanhus, em Pernambuco. Que Deus abençoe o pastoreio de Dom Paulo à frente da arquidiocese de Olinda e Recife. E a diocese da campanha, aqui de Minas Gerais, esteve reunida no Santuário Nacional para louvar a mãe aparecida neste final de semana. Os fiéis, leigos e consagrados, juntamente com o bispo diocesano da campanha, Dom Pedro Cunha Cruz, peregrinaram a Casa da Rainha e Padroeira do Brasil para agradecer por benefícios e graças recebidas. Ajude-nos, querida mãe, a discernir e responder concretamente ao chamado de vosso filho. E neste ano vocacional, a reconhecermos e fortalecermos nossa consciência do discipulado missionário de todos os batizados e batizadas. A peregrinação teve como tema, com o coração ardendo, colocamos nossos pés a caminho rumo à Casa da Mãe Aparecida. O povo mineiro sempre fazendo uma bonita festa aqui em Aparecida. E a Festa da Padroeira do Brasil já se aproxima. E no sábado, dia 12, celebramos mais um dia oracional mariano. Celebrar Nossa Senhora Aparecida. A cada dia oracional mariano, a Casa da Mãe tem ficado assim, com os assentos e corredores cheios de fé e muita comunhão. É dia de esperança, dia de dirigir a Deus a nossa prece, a nossa gratidão por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que fazemos. E fazemos sempre em nome de Deus, para a maior glória de Deus. O padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional, que celebrou a Santa Missa, explica que essa importante data e todas as reflexões seguem em consonância ao tema da novena e festa da Padroeira deste ano. Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Desde 1983, a Igreja celebra o ano vocacional. A cada 20 anos, o ano vocacional nos chama a assumir a nossa vocação na Igreja. A vocação missionária, a vocação dos irmãos, dos padres, eletoristas, mas também a vocação dos leigos, a vocação dos catequistas. Todos nós temos uma vocação e é esse o tema da nossa novena. Nós queremos celebrar a vocação que Deus nos dirige, o chamado que Deus nos dirige. O missionário redentorista, padre Mauro Vilela, animador da Santa Missa, ressaltou a alegria e a expectativa para a novena da Rainha do Brasil, momento que também reforça o trabalho missionário. Nós queremos, com o projeto Aparecida pelo Brasil, levar um projeto missionário para todo o nosso país. O projeto Aparecida pelo Brasil, ele nasceu com a necessidade de a gente difundir mais o Evangelho, de chegar às pessoas de uma igreja em saída, de uma igreja que vai até as pessoas. Por isso, nós contamos com os nossos colaboradores leigos, que chamamos representantes da nossa querida família dos devotos. É bom ser família dos devotos, porque ser família dos devotos é ser uma família missionária. Em comunhão com o terceiro ano vocacional e a quinquagésima semana que se inicia, as capelinhas são enviadas mais uma vez para as paróquias, pelos representantes da família dos devotos, reforçando a comunhão e também os preparativos para a novena e a festa da Padroeira do Brasil. Muito lindo, não, porque todo mundo quer, todo mundo quer. Então, leva ela para mim, nem que seja um dia, leva para mim. Muitos agradecimentos, como o do Valdeci, de Capelinha Minas Gerais, que levará a capelinha para a sua paróquia. Esta é a vigésima quarta vez que vem ao santuário, mas desta vez com um sentimento diferente por ser o dia oracional mariano. Recebi o chamado, o chamado veio, estou levando a capelinha. Na homilia, Padre Eduardo Catalfo falou sobre graça e vocações, como presentes de Deus em nossas vidas e a caridade como um gesto concreto para todos. E todos nós que amamos a igreja, vivemos para servir a Deus, para fazer o bem. A caridade deve ser sempre o gesto concreto das nossas vidas. Vocação é graça, em consonância com o terceiro ano vocacional, teve início com a celebração deste domingo no altar central do Santuário Nacional, a 54ª Semana Vocacional, promovida pelo Secretariado Vocacional Redentorista. Vamos ver como foi. Confiantes na missão que é graça, mas também requer vocação, os missionários redentoristas celebraram durante a missa das 18 horas deste domingo, um momento importante para os vocacionados. Já é a 54ª edição da Semana Vocacional aqui em Aparecida, uma extensa programação durante toda a semana, celebrações aqui no Santuário Nacional, mais uma programação exclusiva e dedicada na rede aparecida de comunicação, na rádio e na TV, além de parcerias com o Portal A12. A celebração eucarística que marcou a noite foi presidida pelo Superior Provincial, Padre Marlos Aurélio, e contou ainda com a presença dos devotos de Nossa Senhora Aparecida, religiosos e religiosas, sacerdotes e seminaristas da congregação do Santíssimo Redentor. Creio que toda a Igreja do Brasil se mobilizou para isso, despertar no coração dos jovens, essa necessidade de darmos uma resposta generosa a Deus, que continua a chamar, a convidar os jovens a participarem da sua obra. E, sobretudo, uma conscientização também para a própria Igreja, do quanto é importante cada um descobrir o seu lugar, a sua vocação, porque quando se fala de vocação não é exclusivamente para a vida consagrada, a vida presbiteral, mas são todos os serviços, ministérios que a Igreja requer, pessoas com disponibilidade, com generosidade para servir, porque, em última instância, a vocação é, sim, um serviço que nós prestamos aos nossos irmãos e irmãs. E o povo de Deus reconhece. Eu acho que o Padre, na sua essência de vida, é a maior doação da vida deles, tanto pelo reino de Deus e pelo rebanho, pelos rebanhos deles. O Evangelho de hoje vai dizer exatamente isso. Jesus falou, não tenha medo, coragem, eu estou com vocês. Então, a primeira atitude é essa, a gente não pode ter medo, até porque aqueles os quais Deus chama, Ele vai se responsabilizando pelo seu vocacionado. Deus dá graça, Deus conta com a gente e o chamado processo vocacional, o discernimento, vai nos transformando para que nós possamos também exercer a missão a qual Ele chama cada um de nós. E sabendo ouvir esse convite, o Vinícius quis abraçar a missão no início deste ano. Diz que esta semana é importante para a oração e discernimento. Principalmente para poder discernir a minha vocação, discernir o meu chamado e, ao mesmo tempo, incentivar tantos jovens a dar o seu sim com alegria. Despertar a vocação, seja ela qual for, é uma proposta interessante da Semana Vocacional. Este ano, o tema Vocação e Graça reflete o Evangelho de Marcos e está em consonância com o tema do ano vocacional. Vocação, Graça e Missão. Texto bíblico iluminador dessa Semana Vocacional, no mês das vocações, no ano vocacional, olha quanta bênção, gente, para dizer que vocação é graça, é para uma missão. Diz exatamente isso do Evangelho de São Marcos. Jesus chama os que Ele quer para estar com Ele e envia. Então, não temos o que temer. E quem quer anunciar o Reino de Deus é exatamente para isso, né? Para levar a boa nova, para ajudar as pessoas a descobrir o sentido da sua vida, onde pode, de fato, estar se realizando como pessoa e como filho de Deus. Esta semana é uma semana que proporciona ao nosso coração um verdadeiro chamado para rezar pelas vocações e proporcionar cultura vocacional, ainda mais nesse ano que nós estamos vivendo do ano vocacional. Vamos rezar sempre pedindo mais vocações para a nossa igreja. O Aparecido Interessa ao Brasil de hoje fica por aqui. Já já tem a Santa Missa, direto da Basílica Histórica. E o Deus Conosco, subsídio litúrgico oficial do Santuário Nacional, é um ótimo recurso para você bem participar das celebrações. Adquira-o pelo telefone ou site da Editora Santuário. Um abraço, fique com Deus e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.